Um termo de cooperação entre Sudã e Superintendência da Pesca no Amazonas vai beneficiar pescadores da capital e do interior. Maritana Santos tem os detalhes. Olá Amaral, olha o acordo visa a aquisição e instalação de duas fábricas de gelo aqui para o Terminal Pesqueiro de Manaus. Elas são necessárias pois muitas vezes as fábricas particulares não tem produção suficiente. Principalmente no período de Piracema. Quem tem mais detalhes é Djalma Mello, Superintendente da Sudã. Dessa forma não, eles já vão sair daqui também carregados com gelo e isso vai dar uma melhor conservação e vai se aproveitar mais o nosso peixe evitando o desperdício. Qual o valor desse investimento? O valor do convênio é de um milhão e meio. A inauguração está prevista para março de 2015. Lembrando que a pesca é uma das atividades de maior importância para o Estado, que garante emprego e renda a aproximadamente 200 mil trabalhadores que serão beneficiados. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado Maritana. E você já deve ter percebido que casos de carros que pegam fogo em via pública têm sido frequentes. Mas uma simples revisão a cada seis meses também pode evitar esse tipo de incidente. Em 2013, o Corpo de Bombeiros registrou 130 casos de carros que pegaram fogo. De janeiro a agosto deste ano, já foram 84. E nem sempre o motorista está atento a um recurso muito importante nessas horas de sufoco. Você sabe quando venceu o extintor do teu carro? Não, querida. Tenho a mínima ideia. O pai não tem muita ideia, não. E se de repente você precisar e não funcionar? Só misericórdia, né? Este mês, um carro da Defensoria Pública Estadual pegou fogo no Alvorada, Zona Oeste. O motorista do veículo não sofreu ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motivo foi o superaquecimento do motor. Este outro pegou fogo na Avenida das Torres, na Zona Leste de Manaus. O táxi estava com dois passageiros. Todos conseguiram sair sem ferimentos. Mas o veículo foi totalmente destruído. Neste outro caso, no mês passado, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter o fogo. Vários motivos podem causar o incêndio do veículo. Os mais comuns são mau contato na instalação elétrica, vazamento de gasolina e superaquecimento do motor. Em alguns casos, ele pode ter perda total. Em outros, pode até ser recuperado. Mas aí, o condutor vai ter que desembolsar pelo menos 3 mil reais. E para ficar livre desse prejuízo, atenção às dicas do mecânico. O dom do carro, em 15 em 15 dias, ou 10 em 10 dias, ele abriu o capô do carro dele, né? Abriu o capô, tirar a tampa do reservatório, ver como é que tá o nível da água dele direitinho, né? Mediu o óleo dele, ver como é que tá. A sua óleo dele não tá grosso, se não tá baixo, entendeu? Funcionar o carro, ver se o ventilador ele tá disparando. Outro item que pode ajudar a identificar o superaquecimento é este ponteiro no painel. Ele monitora a temperatura do motor. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em caso de incêndio, as pessoas devem sair rapidamente do veículo. E se preciso, chamar ajuda pelo 193. O sábado em Manaus vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, com mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Anori, Altazes e Boca do Acre, o tempo vai ser nublado a parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Pois é, e com o calor intenso, problemas no ar-condicionado do carro aumentam. As oficinas especializadas faturam até três vezes mais com isso. Verão, sol e asfalto. Uma combinação desagradável para os motoristas. E quem não tem ar-condicionado no veículo, sofre. No calor desse é difícil, né? A gente andar, a temperatura também não colabora muito. Já quem tem, não se imagina sem o ar. Nessa época do verão, o ar-condicionado é fundamental, né? É, é fundamental. Não dá para ficar sem ar no carro, não dá para ficar não. Ninguém aguenta sem ar-condicionado. Eu acho que todas as empresas de automóveis tinham que colocar ar-condicionado. Com certeza, é impossível. Em Manaus a gente não ter ar-condicionado. Segundo os meteorologistas, devido à retenção de calor, no verão o asfalto aumenta a sensação térmica em quase 10 graus. O termômetro marca 32 graus, mas a sensação térmica chega a quase 40. Com esse tempo, é quase impossível ficar no trânsito sem utilizar o ar-condicionado. E é nesse período que as oficinas que fazem manutenção dos ar-condicionados veiculares registram um aumento de três vezes mais em relação ao inverno. É o caso desta oficina. Segundo o gerente, a média de carros por mês no inverno é de 100 veículos. Já no verão amazônico, chega a quase 300. Os principais problemas são justamente os problemas de limpeza, né? Os problemas dos rendimentos, que é a sugestão das trocas dos filtros de pólen. Uma vez no ano, para os veículos que não constam de filtro pólen fazer a limpeza e a higienização para evitar os mesmos problemas que ocasionam com os filtros de pólen. E para que a circulação e o rendimento do ar melhorem. E a falta de manutenção pode causar muitos problemas. Ele vai impedir que entre pó e isso, acumulando, isso começa a criar sistema de ácaros, né? Começa a criar problema de alergia, começa a criar problemas de respiração, principalmente para a criança, às vezes para a senhora e até o próprio condutor, né? Por isso é importante você levar o veículo à oficina a cada seis meses. O serviço custa em médio a 320 reais. E ao contrário do que muita gente pensa, o consumo de gasolina por causa do ar-condicionado aumenta apenas 10%. E o maior vilão desse equipamento nesse período é o calor. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Jornal em Tempo para a Internet termina.